Se você tem uma loja de animais ou uma clínica veterinária onde vende ração para cães, essa informação sem dúvida lhe interessará. Se queremos competir, ser bom não é suficiente. Devemos ser os melhores e devemos ser diferentes. Num bando de gaivotas, com certeza haverá algumas mais inteligentes, fortes, imunes e com muitas outras qualidades, mas se à primeira vista só vemos um bando uniforme, para o observador serão todas gaivotas iguais entre si. Gritar mais alto que o outro ou competir com uma estratégia diferente. Nesse sentido, o ULUS Legacy se destaca do todo. Tem características que o tornam único em relação ao resto. Quando todas as marcas falam sobre lobos, elas usam imagens de lobos, usam as palavras lobo, instinto, selvagem e outros em suas marcas, o ULUS Legacy possui de uma matilha de lobos e cães-lobo em sua sede. Quando todas as marcas dão conselhos e dicas sobre nutrição e educação para seus clientes, o ULUS Legacy tem uma academia que concede certificados aprovados. Quando todas as marcas se esforçam para impressionar na mente do consumidor que eles são os que mais amam os cães, o ULUS Legacy é baseado em uma história que registra essas emoções através do poder da memória de storytelling. Em um mercado altamente competitivo em todas as áreas, tendo o ULUS Legacy é tudo. Tid%, Silvia Gravesi, Apóstolo e Atlântico quantity belly Tentas O